Eu chamo a Sã Lã E assim falou Enche o teu vaso de azeite e vem E te enviarei a casa de Jessé Porque um de seus filhos pra fazê-lo rei Tenho escolhido Samuel se fez como o Senhor falou Convidou Jessé e seus filhos Pra o sacrifício E sucedeu que chegando eles Viu a ele a mim E disse certamente está perante o Senhor O seu judô Deus disse não Samuel Não atente para a sua aparência Eu não vejo como o homem vê Eu vejo o coração Acabaram-se os mancegos, Samuel falou Jessé disse não, ainda falta o menor Está no campo a pastorear Então manda chamar Só vamos sentar a mesa Quando o menor chegar Davi vem chegando, Samuel olhando Deus diz é esse aí Diante dos irmãos Davi recebeu um sal Desprezado se tornou campeão Ele era desprezado, mas foi exaltado Foi escolhido pra ser rei de Israel Os inimigos não gostaram e se levantaram Pra matar o escolhido de Deus Quando Deus escolhe Não há quem possa impedir Se as muralhas se levantam No chão vai ter que cair Ele era desprezado, mas foi exaltado Foi escolhido pra ser rei de Israel Os inimigos não gostaram e se levantaram Pra matar o escolhido de Deus Quando Deus escolhe Não há quem possa impedir Se as muralhas se levantam No chão vai ter que cair Quando Deus escolhe Não há quem possa impedir Se as muralhas se levantam No chão vai ter que cair Ele era desprezado, mas foi exaltado Foi escolhido pra ser rei de Israel Os inimigos não gostaram Os inimigos não gostaram e se levantaram Pra matar o escolhido de Deus Quando Deus escolhe Não há quem possa impedir Se as muralhas se levantam No chão vai ter que cair Quando Deus escolhe Não há quem possa impedir Se as muralhas se levantam No chão vai ter que cair No chão vai ter que cair O chão vai ter que cair O chão vai ter que cair Amém